Depois de 30 dias da morte da cantora, os fãs fazem questão de lembrar da artista a todo momento. Em praticamente todos os bares de Goiânia, é possível encontrar uma artista que faz questão de cantar uma ou mais músicas de Marília. Nas redes sociais, os fãs também não deixam o legado ser esquecido. Nessa postagem, a fã escreve, um mês sem você, meu amor, que saudade, dói demais. Nessa outra publicação, a fã diz que sabe que a cantora está alegrando os anjos com sua voz. Para o público, o mundo sertanejo não perdeu apenas uma cantora. A Marília representava para o nosso estado a força feminina, ela mudou a bandeira da música sertaneja para as mulheres. Primeiramente, é difícil acreditar na morte da Marília, a gente ainda acha que a ficha não caiu, mas a Marília foi uma representante do sertanejo feminino e vai deixar muita saudade no coração de todos, com certeza. Mesmo depois de 30 dias da morte da cantora, muitos fãs continuam vindo até o cemitério fazer uma visita. Vira e mexe, tem um deles por aqui. Fazem sempre questão de trazer esses vasos com flores e também esse cartaz, que foi trazido para cá por uma família. Maria é uma dessas fãs. Ela se emociona ao visitar o túmulo da cantora. Eu sonhei duas vezes com ela, não sei se é porque eu sempre fico assistindo as reportagens, as coisas, mas é doído. Nas músicas, ela é como se fosse uma pessoa muito próxima da gente para estar aconselhando, dando forças para a gente. Mesmo na sofrência, a gente sempre sobressaía através das músicas dela. Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro, depois que o avião que ela estava, com mais quatro pessoas, caiu em Caratinga, Minas Gerais. Além da cantora, também morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarcísio Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor da cantora, Absaele Silveira Dias Filho. A perícia apontou que todos tiveram politraumatismo contuso por causa do choque da aeronave com as pedras. Caso ainda é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Uma das linhas é a possibilidade do avião ter caído depois de bater contra os fios da torre de transmissão da empresa CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. A Polícia Civil do Estado diz que só vai falar sobre o caso quando o inquérito policial for concluído.